Sabia que com apenas 5 robux você pode dar uma ajuda enorme aqui no canal? Meu grupo tem diversas roupas de anime, como OniPiece, Dragon Ball, Jujutsu Kaisi e entre outras. E também camisas de time. Dá uma passada no grupo aí, link na descrição. Beleza, galera, já vou tá explicando pra vocês e jogando também pra tá ganhando o óculos, beleza? Que é o óculos do Gambo aqui. Já fiz um vídeo que você tá ganhando a cabeça da Ravenna, então vai lá, Pidon. Vai tá entrando no mapa aqui, ó, Cartoon Network Games, beleza? Que eu vou tá deixando o link daí na lição. Assim que entrar aqui, ó, mano, beleza. Não vai precisar tá jogando um pouquinho o jogo, mano. Caso você não conheça o jogo ainda, mano, vai tá na descrição. É bem de boa, mano, o jogo é, tipo, é bastante grande o joguinho. Mas beleza, ó, você clicou aqui, ó, nas 3 barrinhas, galera, e vem aqui, ó, beleza? E não vai precisar tá pegando o level 10 aqui no mundo de Gambo, beleza, mano? Que é o que é mais in-world Gambo, beleza? Não vai precisar tá level 10 e como vocês podem tá vendo aí, nós tá level 3 ainda, beleza, mano? Agora eu vou tá explicando pra vocês o método de guerra XP, beleza? Primeiro você pode tá coletando aqui pelo mapa, que é o que você mais vai tá fazendo, galera. Lembrando que pra tá ocupando de Gambo tem que ser esse mesmo XPzinho aqui, mano. Então eu recomendo você, já que é só o do Gambo, mano, ir lá pro mundo do Gambo, beleza, mano? Então você vem aqui e tem aqui, ó, tá vendo o Gambo aqui, ó, que tem esse mega negócio. Vai tá te jogando pra cima aqui, ó, mano. E você vai tá vindo pra cá. Você pode falar com ele que ele vai tá te mostrando os locais, que é basicamente a cidade inteira. Como vocês podem tá vendo ali, já vou tá pegando o level 4, beleza? E pode tá vendo aqui, ó, tô coletando bastante XP lá. Peguei level 4, ganhei uns balãozinhos e algumas coisas. Você pode ficar só andando pelo mapa aí, pode tá vendo que tem bastante XP. E lembrando que depois de alguns segundos eles respawnam aqui, ó, como vocês podem tá vendo aqui, ó. Beleza, mano? E, caraca, meu negócio, tem colisão, o cara saiu me levando ali, beleza? Como viu, nós tem que tá pegando o level 10. O próximo level ali é 50, beleza? E uma coisa que eu tava vendo de longe, galera, até vim aqui pra tá conferindo, é aqui nessa escola, beleza? Cês viu? Olha lá, mano, o negócio mostra através da parede. Então significa que é alguma coisa importante pra nós tá vendo, beleza? Aí quando eu fui lá, mano, tem simplesmente XP pra nós ficar coletando aqui, ó lá. Tá vendo? Coletei 50 de XP, mano. Caraca, mano, ó, 51 de XP eu já tinha coletado antes. E, galera, isso aqui fica enchendo, beleza? Olha lá, como vocês podem tá vendo ali, ó, mano. Tá subindo. Então daqui a um tempo nós volta aqui e coleta mais XP, beleza, mano? Outro método que tá ganhando aqui, ó, mano. Obviamente, você vai continuar coletando esses daqui, mano, que quanto mais XP, melhor. Tô level 6, só falta mais 4 levels. Beleza, mano. No próprio minigame, ó. No próprio mundo aqui, galera, tem simplesmente... É, sim. Tem minigames ali pra você tá fazendo, ó. Tá vendo que tem um cara dançando ali? Vou só coletar esse aqui tudo aqui, ó, logo aqui, ó. Beleza, mano. Ok. Aqui, ó. Nós vem aqui pra tá fazendo a dancinha. A gente tem que esperar a música acabar. Anota e falar com o bananane. Uou, ok. E, ó lá, vai ter basicamente a setinha ali. E tomara que seja no WSD, né, mano? Porque eu tô com a mão no WSD. Vai ter basicamente a dancinha. Enquanto mais combo você fazer, mais XP você vai tá ganhando, beleza? Então, vamos ali, ó, mano. Por enquanto é baixo, baixo aqui, ó. Baixo, baixo, lado, por baixo, pra cima. Enquanto mais disso aí você fazer, mano, mais combo, mais ponto você vai tá ganhando, beleza, mano? E é realmente no WSD. Então, acaba que melhora muito. E acaba que ele é lentinho, galera. Então, é de boa pra tá fazendo, mano. Eu pensei que a dificuldade aqui, mano, ia tá sendo muito alta. E como vocês podem tá vendo ali, mano, só nesse tempinho aqui, ó, já consegui tá fazendo mil, beleza? Aí o negócio acaba aqui. Caraca, ó, ele tem limite, mano. Eu não sabia que tinha limite. Aí ele tá aí loionando ali pra nós ali. Eu quero saber do meu XP, mano. Ou eu acho que bugou, mano. Eu não sei o que aconteceu agora, mano. Ele tá olhando pra todo mundo ali dançando. Deixa o clínico pra tá saindo ali. É, galera. Acabou que eu acho que bugou, mano. Porque ele tá, tipo, um negócio de recarregando aqui. E eu não ganhei meu XP, beleza? E vocês podem tá vendo que o negócio da escola ali, galera, não apareceu, beleza, mano? Então, sempre quando aparecer, você já vai tá indo lá que já vai ter um XP pra tá coletando, beleza? Então, fica dançando, fica fazendo as coisas ali, mano. Que vai tá sendo muito bom, beleza, mano? Só que eu não sei por que eu não ganhei o XPzinho ali, né, mano? Deve ter outros minigames, aquele Void ali também, mano. Só deixa eu soltar a volta, né, aqui, cara. Por que? Por que ele não me deu meu XP, mano? Será que foi porque eu perdi ou tinha que tá completando? Vou tá vendo aqui agora. Ah, galera, eu entendi. Eu tenho que tá fazendo até o tempo acabar. Então, se eu errar antes, eu não vou tá ganhando, beleza? E, ó lá, como vocês viram, deu o level up, o pay de level, mano. E vocês viram até o mal um pouquinho. E como vocês podem tá vendo ali, mano, o negócio já abriu ele de novo. Então, vamos coletar lá, mano, mais XP de graça. Agora, eu entendi aquele minigame da dancinha, ó. Eu tenho que ficar fazendo, mano, até simplesmente o tempo acabar, beleza? Eu começo a contar 5 segundos que o tempo já está acabando. Vamos tá coletando aqui, mano. Você vem aqui, aperta aí e vamos tá pegando mais 50 de XP. Caraca, 50, mano. E, ó lá, mano, já upei pra level 7 ali, mano, que eu tinha acabado de upar um level. E, ó lá, já subiu mais um pouquinho para outro level. Então, eu vou tá voltando lá dançando. Tem esse negócio do Void aqui. Acho que aqui também vai tá dando XP, né, mano? Deixa eu soltar coletando essas coisas aqui ao redor aqui. Vamos tá fazendo uma dessa daqui, ó. Cartoon Network Games, cara. Porque, mano, esse papo aqui tá incrível. Cartoon Network no Oblox. E o cara tá vendo como que vai tá sendo isso aqui, beleza? Beleza? Eu dei play aqui. Acho que deve ser coisa pra estar subindo. É, é isso mesmo. Só que, é, tem limite ali pra tá usando, mano. Olha esse negócio ali infinito, filho. Deixa eu ver, não tá dando play aqui agora. Agora vai, mano. Ah, é um parkour, mano. Beleza. Eita, pegou. Passei por dentro da pedra aqui, mano. Deixa eu ver, eu tô em sexto. Nossa, eu tô em sexto e o negócio é lá longe ainda, mano. Fazer um parkourzinho aqui. Ok, ok, ok. Caraca, esse parkour aqui acaba que é meio longo. Ih, já vai acabar. Ó, dá nem pra showzinho completar. Acho que eu nem vou tá ganhando muito. Caraca, mas esse negócio de fundo é muito bugado, mano. Caraca, velho. Acho que eu não vou jogar isso aqui, não. Vou ficar fazendo dancinha. Aqui, eu fiquei em quinto aqui, mano. E eu ganhei 10, mano. Caraca, mano. Ok, primeiro. É, aqui não vale a pena. Na real, ganhei 155. Mas vale mais a pena eu ficar fazendo a dancinha, galera. É melhor. Só vim aqui só pra tá vendo mesmo como que era o minigame. Minigame legalzinho, mano. Só que aqui na bananinha aqui, acaba que é menos tempo. E eu consigo tá ganhando bem mais rápido, mano. Então, vamos tá fazendo a dancinha aqui. Eu vou tá mostrando o completo pra você. Ó a minha skin aqui, ó. Fica dançando, mano. Tá fazendo aqui, você vai ver, mano. É bem mais de boa você tá ganhando aqui do que lá naquele outro parkour, né, mano. Fora que aqui é só você ficar fazendo as teclas. E eu acho que é menos de um minuto também, né, mano. Pra você tá ganhando. Aqui, ó. Beleza. Esquerda, esquerda. Pra baixo. Pra cima. Esquerda, esquerda. Aí você vai fazendo isso aí, né, mano. Que vai tá ganhando ponto. Aí, enquanto nós faz aqui. O lá da escola já vai tá enchendo, mano. E não vai tá ganhando lá. Mano, lá dá muito XP, cara. Então vale muito a pena. Aqui, ó. Beleza. Quase que eu erro uma. Pode tá errando nenhuma, mano. Errar uma aqui é crucial. Tá vendo? O tempo começou a cortar, mano. Então significa que já tá acabando. E ó lá, mano. Eu consegui tá fazendo 2 mil. E ela fala que eu consegui tá completando. Ih, cadê meu XP, mano. Caraca, mano. Por que que sempre quando eu tô gravando eu ganho XP, mano? Tava em off agora e eu consegui tá ganhando XP. Mas ó lá. Já vou tá voltando na escola. Enquanto eu vou... Vou tá voltando na escola. Já veio nessa mesma direção aqui. Ó o pessoal aqui, ó, mano. Tudo lagado aqui, ó, mano. Aí acaba aqui, né, bate o fete com o outro. Eu fiz umas perguntas e tem esse tubarão me seguindo aqui agora, mano. Mas ok, né, mano. Beleza. Agora eu vou tá voltando aqui na escola. E vamos tá coletando XPzão aqui, ó, mano. Cinco em tom de XP. Já estamos level 8. Agora falta só mais 2 levels, mano. Assim que pegar esses 2 levels... Ih, na real falta só mais 1, mano. Pegar esse último level aqui, mano. Já vou tá ganhando o item. Vou tá fazendo mais uma dança ali só pra ter certeza se eu tô ganhando ou não. Mas acho que eu tô ganhando. Tem algumas partes aí pra tá tirando foto. Que é tipo lá do próprio desenho, né, mano. Mas beleza. Vamos tá fazendo mais uma dancinha aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos tá falando com um manozinho aqui. Um manozinho banana. Uou. Ok. E... Ih, tem uns caras fazendo. Tem como ir, não? Ah, caraca, mano. Se tiver alguém indo, eu não consigo tá indo. Tem que tá indo uma pessoa, mano. Caraca, então vou ficar coletando aqui do próprio mapa mesmo. Tem um fantasminho aqui. Caraca, aqui é um cemitério, mano. Mas esse mapa tá muito bonito, mano. Na moral. Como é o último level, vou ficar coletando aqui mesmo. Falta pouquinho mesmo, galera. Falta meio de 40. Mas aqui, ó, beleza. Problema ali só por tá vindo aqui, ó, nesse local. E ok, né, mano. Agora falta uns 40 por aí. Mano, eu nem sei, galera. Tô muito perdido com essa conta. Eu poderia tá só esperando tá enchendo a escola. Mas, é, já tá na metade ali, mano. Então vamos tá coletando ele aqui. E eu vou tá esperando lá encher, beleza, mano. Aqui, ó. Beleza. Falta 30 aqui, nós ganhamos uns 40. Vou tá esperando encher, mano. Que daí nós pega e já ganha o item. Eu vou tá mostrando pra vocês. Tem que tá enchendo e tem que tá fazendo mais uma coisa. Beleza, mano. Eu pensei que a gente ia tá esperando coletar tudinho ali. Mas nem precisa, né, mano. Level 10, ó, tá vendo? Tô, meu, Level 10. Depois de tá Level 10, você tem que tá voltando lá pro spawn. Infelizmente, não tem como tá dando reset. Senão eu já teria resetado, né, mano. Enquanto eu vou voltar coletando essas coisas aqui. E assim que pegou o Level 10, mano. Já vai tá conseguindo, tá ganhando o óculos do Gumball aí. Totalmente de graça, beleza? Aí você vai aqui, ó, nesse mesmo local que eu tô indo aqui, mano. Nós tem que basicamente tá voltando, mano. Então toma aqui, ó. Nós tiramos um saltozão, afinal. Nós é brabo. Aí, ó, vai voltando lá na direção de onde nós nasceu, beleza, mano. Então vamos tá indo lá, mano. Lembrando de like, se inscreve e ativa a suaificação que você vai tá ajudando demais o canal, beleza, mano? Nós vim aqui, mano, no baú aqui onde tem o óculos, beleza? Nós chega perto e, ó lá, tô Level 10. Desbloqueou aqui. E eu ganhei até o emblema. Se a caixa abriu aqui, nós já ganhamos o item, beleza? Lembrando que você vai ganhar a cabeça da Ravena. Vê lá o outro vídeo que eu postei no canal. Já pode tá vindo aqui, ó, mano. Tem o óculos do Gumball aqui, ó. Vou tá recarregando aqui, ó, mano. E tá lá, tá mostrando o que eu tenho. Deixa eu mostrar aqui no meu avatar também pra tá mostrando o que veio, mano. E tá aqui o óculos do Gumball, beleza? Isso aí, mano. Fiquem teus com Deus. Se quiser tá ganhando esse óculos, tá fazendo tudo aí que eu fiz, tá pegando o Level. Fiquem teus com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.